O microfone está ampliando nada, não é? Agora está melhor? É, não é? Vamos lá. Cadê o negocinho do Silvio Santos? Então, gente, o assunto de hoje é resistindo à mediocridade no século XXI. Programação derrotista e magia contemporânea. Nome bonito, não é? Dá para fazer tese. Basicamente, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar sobre o que eu considero essa mediocridade, como se chega nela e como se escapa dela. Isso, obviamente, de acordo com um ponto de vista, que não é o único. E é de se esperar que uma pessoa que esteja falando de mediocridade seja o mago implacável. Obviamente, esse não é o caso, tá, gente? Isso é só uma opinião. E eu queria, inclusive, fazer uma proposta para vocês, que é, ao contrário do modelo de perguntas para o final, se tiver perguntas, obviamente, se não forem um milhão de perguntas, façam no meio mesmo, que eu acho que flui melhor a conversa. Não, é que depois do almoço as pessoas dormem, né? É o que acontece depois do almoço. Então, essas são as partes aqui que a gente vai abordar. Mediocridade, vocês conseguem ler? Não? Que triste. É, então, tá meio pequenininho aqui. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar que a mediocridade faz parte da sociedade e, portanto, isso se propaga para a magia como um todo. Mas na magia o buraco é mais embaixo. Você pode ser medíocre em algumas coisas que você faz na vida, mas se você for medíocre na magia, talvez você não tenha resultados tão legais. O que faz essa magia ser medíocre e como a gente escapa disso daí? Eu, como o bom palestrinha que sou, vou começar falando de onde que vem essa parada toda. Vou dar uma fundamentada, mas não vou me aprofundar muito nisso. Primeiro tem esses dois conceitos aqui que eu queria apresentar. Três, na verdade. O Umwelten, Tunes de Realidade e Grades. Umwelten é a palavra que se usa hoje em dia em alemão para designar meio ambiente. Mas como tudo que vem do alemão, não tem uma tradução direta para o português, obviamente. Essa palavra surgiu em 1909, se não me engano, no estudo de um biólogo que estava descrevendo animais e seus comportamentos e suas interações com o ambiente. E ele chegou à conclusão de que animais diferentes vivendo exatamente nas mesmas condições, diferentes assim, da mesma espécie, mas dois animais muito similares, vivendo exatamente nas mesmas condições, experimentam dois Umwelten diferentes. e isso é inquestionável do ponto de vista filosófico. Isso é fato. Esses animais estão experimentando objetivamente mundos diferentes. E a isso ele chamou de Inenvelten, que são mundos internos. Isso se aplica aos animais e se aplica também à gente. O nosso amigo Timothy Leary e seu discípulo Robert Anton Wilson desenvolveram essa ideia dos túneis de realidade. O que são túneis de realidade? Eu pensei em botar um desenhozinho que tem no livro do Robert Anton Wilson, mas acho que a minha seriedade iria para o buraco se eu colocasse, que é de um cara enxergando o mundo através de um cano de PVC gigante na cara dele. E é basicamente isso. A realidade está aí. A realidade é tudo isso. Mas o túnel de realidade só permite a gente enxergar um pedacinho daquilo. E cada um, olhando por um cano de PVC diferente, vai enxergar o mundo de forma diferente. Não quer dizer que o mundo seja outro. Então, isso não corrobora aquela ideia de que a realidade é criada pelo observador. Não é isso. É que o observador observa uma coisa diferente. Cada observador vai ver uma coisa totalmente distinta. E esse lance das grades é um conceito que tem apresentado no pseudo-jocoso Princípio e Discórdia, que nos diz Nós olhamos para o mundo através de janelas sobre as quais foram desenhadas grades, conceitos. Através de uma janela nós vemos o caos e o relacionamos com pontos na nossa grade. E assim compreendemos a ordem que está na... Compreendemos. Ponto. A ordem está na grade. Então, é isso, cara. São três visões diferentes, uma muito inspirada na outra. Robert Antoine Wilson e Timothy Leary beberam do Uxkühl, que é o pesquisador alemão que desenvolveu Hummel, Welten, Hinden, Welten. E temos aqui também o Princípio e Discórdia, que foi fortemente inspirado pelo Robert Antoine Wilson. Inclusive, alguns pedaços foram escritos por ele. Mas é partindo desse ponto aí, eu vou mostrar para vocês que os túneis de realidade que nós enxergamos são pontos decisivos na criação da nossa mediocridade como indivíduos e como sociedade. Como que esses túneis de realidade são criados? Existem quatro fatores e eles têm uma ordem decrescente de importância. O mais importante, genética. Segundo, imprinte. Terceiro, condicionamento. E quarto, aprendizado. Essa genética, eu estou me referindo a espécies e as características que essas espécies têm. Todo mundo aqui nessa sala tem uma genética completamente diferente. Tem homem, tem mulher, tem baixinho, tem altinho, tem gordinho, tem magrinho. Mas todo mundo aqui é ser humano. Todo mundo aqui é homo sapiens. Então a nossa genética, para essa perspectiva de criação de túnel de realidade, é muito similar. Portanto, a genética não tem uma influência grande na criação do túnel de realidade da pessoa. O imprinte é o que eu julgo o mais importante na criação desses túneis. O imprinte é uma coisa que é um estímulo muito forte que é gravado na psique de um ser vivo em momentos muito específicos do desenvolvimento desse ser. O imprinte é uma coisa de necessidade. O imprinte é uma questão de sobrevivência. Dois exemplos clássicos de imprinte são, por exemplo, do passarinho que vê a primeira coisa que se move na vida e acha que é a mãe dele. O cancinho lá do desenho animado. Outro exemplo é o peixe que está lá numa boa, nasce num determinado lugar, passa anos sem passar por ali e um belo dia, quando está na época dele se reproduzir, ele sabe para onde voltar. Como que ele sabe? É instinto? Não, é imprinte. Essa informação ficou gravada muito forte, não só na psique, mas também na biologia dele, no sistema nervoso, nos hormônios e tudo mais, é uma parada física. Então o imprinte é necessário para a sobrevivência do indivíduo e para a sobrevivência da espécie. E por isso ele é um fato que influencia pesadamente o túnel de realidade. Outras coisas que alteram esse túnel de realidade. Condicionamento. O condicionamento é repetição. Repetição exaustiva. Se você sabe que encostar num determinado negócio te dá choque, e você vai parar de encostar naquele negócio. Essa é a parada do condicionamento. Também tem a ver com sobrevivência. E aprendizado é mais fraco ainda nessa formação do túnel porque ele depende de repetição e estudo, motivação. Você não aprende nada se você não estiver motivado. Além desse exemplo dos pássaros e dos peixes, tem o exemplo também dos cães. Um exemplo muito clássico, aquele negócio do macho alfa, da matilha. Quando nasce uma ninhada de cachorros ou de lobos, etc., é muito claro o que acontece. É uma moto. O que acontece é o seguinte. Logo de cara, os filhotinhos ali daquela matilha sabem instintivamente quem é o cachorrinho alfa e quem é o cachorrinho dispensável daquela matilha. Por que isso é uma característica de sobrevivência? Porque o mais forte vai ser considerado o alfa porque ele vai precisar em algum momento liderar e porque ele é o cara que vai fazer aquela matilha sobreviver em algum momento no tempo. Aquele que é dispensável, pô, que triste. Ele é importante para a sobrevivência da matilha porque ele faz volume na hora da caçada. Mas, na real, na hora que faltar alimento, ele vai deixar de comer para o alfa comer. Porque para a evolução, para a sobrevivência daquele grupo, ele é importante. Acontece o seguinte. Nós somos mamíferos, que nem os cachorros. Então, nós temos uma tendência natural a seguir essa mesma orientação. O que acontece é que na nossa sociedade não existe mais a necessidade de você sacrificar um pedaço do que você poderia ter para que a humanidade sobreviva. Cara, a humanidade tem bilhões de pessoas, a humanidade está ótima. A humanidade não precisa que você se coloque em uma posição inferior para que ela se sustente. Então, nós, como seres humanos, podemos passar adiante essa parada desse imprint de que você é inferior. Mas nem sempre isso é o que acontece. Essa imagem ilustra que imprint nem sempre é uma coisa boa. Isso é uma foto real de gansos que acham que essa asa delta é a mãe deles. Essa foto está na Wikipedia, quem quiser olhar. Aí eu vou polemizar. Por favor, eu não estou falando de meritocracia. Não é esse o tema. Mas isso é um fato. O brasileiro médio... Eu estou falando de brasileiro porque é o recorte que a gente conhece melhor. O brasileiro médio tem uma programação de derrota. O brasileiro sofre da famosa síndrome do vira-lata. O brasileiro acha que ele é inferior a todos os outros. temos uma frase também do grande filósofo Nelson Rodrigues que fala num texto sobre futebol que, por complexo de vira-latas, entendo a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face ao resto do mundo. O brasileiro médio... Isso não é só o que o Nelson Rodrigues está falando. Isso é um estudo que vem sendo... Esse é um fenômeno que vem sendo estudado desde o século XIX. As explicações para eles são as mais malucas possíveis. Passam desde explicações racistas e imbecis até coisas psicológicas e sociológicas que podem ser levadas mais a sério, mas não é o motivo disso que a gente está analisando. A gente está analisando o fato de que o brasileiro tem uma programação de derrota. Mais uma citação do Nelson Rodrigues que coloca aqui em outros termos essa programação. Ele fala que cada um de nós carrega um potencial de santas humilhações hereditárias. Cada geração transmite a seguinte todas as suas frustrações e misérias. No fim de certo tempo o brasileiro se tornou-se um narciso às avessas que cospe na própria imagem. Eis a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Se não me entenderam, paciência. E tudo nos assombra. Um simples bom dia já nos gratifica. Isso é verdade. Isso é verdade pra caramba. isso aqui é uma coisa muito interessante. Como o brasileiro se vê? Tudo isso que eu falei é Nelson Rodrigues, é piada. Mas isso aqui é um estudo sério que aconteceu em 1997 que mostra como o brasileiro se vê. De todos os entrevistados eles mostraram uma série de adjetivos e perguntaram para as pessoas se eles se identificam com aquele adjetivo ou não. Esse é o resultado da pesquisa e eu queria mostrar alguns highlights aqui pra vocês. percebam a aparente contradição aqui. Temos 74,1% de sofredores e 63,3% de alegres. Como é que você explica isso? A pessoa que gosta de sofrer, né? Temos aqui 69,4% de trabalhadores e 48,0% de batalhadores. percebam que não tem um vencedor nessa lista. O brasileiro está 61,4% dos brasileiros estão conformados porque eles batalham e trabalham pra cacete e não vencem. E mesmo assim eles estão felizes e sofrendo. Essa é a programação do brasileiro. Estou falando do brasileiro mas isso aplica ao resto do mundo também, tá gente? É que no brasileiro eu acho que isso é meio bizarro mas gritante. No Brasil a gente tem a cultura do que o importante é competir. o importante é competir. Você vai chegar lá se esforça você vai conseguir. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Fé em Deus. Eu separei aqui algumas outras frases deixa eu ver se eu acho. Que é bom demais. Oi? Não desisto nunca. Cadê? O empate é um bom resultado. correr atrás do prejuízo. Cara, você tomou prejuízo. Você tinha que ter evitado o prejuízo. Você é muito coloque aqui o adjetivo derogatório pra isso. Você é muito velho você é muito gordo você foda-se. Ajudar não dói. Quem espera sempre alcança. É isso que a gente cresce ouvindo, gente. Na época que a gente é criancinha que a gente está tendo imprinte é isso que a gente ouve dentro de casa. você pode, como adulto querer chegar a uma parada diferente disso. Você pode achar que esses valores estão errados e querer trocar. Mas o imprinte está feito. Você substituir o imprinte por meio de condicionamento e por meio de aprendizado não é uma tarefa fácil. é o seu primeiro pensamento que vai ser primeiro que você pensa desse jeito e depois você se tem que ser policiado para a sociedade. E digo mais esse é o imprinte que você tem dentro de casa quando você está aprendendo a falar quando você está tendo as primeiras interações sociais isso é reforçado por condicionamento quando você está na escolinha. Sacou? Seus professores não machucam a amiguinha não machucam a amiguinha tudo bem, né? Se o seu amiguinho bater com você primeiro você não pode bater porque o cara bateu sempre através você vai ver se uma versão perfeita. Ah, perfeito, perfeito. Eu concordo. Pode falar. Você quer que eu volte o slide? Se você puder eu vou criar dizer que mas ninguém se identificou como vencedor. Se teve alguém se identificando como vencedor foi menos de 17,2% porque não apareceu na pesquisa nem em último lugar. Como foi essa pesquisa? Essa pesquisa foi o parque que o caso que ele ia colocar ou ele se deu esse tipo? Eu teria que verificar junto com o IBGE mas não tenho essa informação para te dar agora. Flamengo. Flamengo. Tudo bem, mas é o seu time não é você. Você é o batalhador que torce para o Flamengo. Entendeu? Mas eu entendi o seu questionamento pertinente. Eu deixei no final vou deixar para vocês todos verem a bibliografia então dá para consultar isso daí vocês podem acessar o estudo. Desculpe. Isso é outra coisa que eu esqueci de falar eu estou tossindo então não vou pedir desculpa toda vez não. Ok, beleza. O importante é competir quem espera sempre alcança e como que é isso na magia? Você vai só esperar que as coisas deem certo? Não, só que eu estou estudando para você. Porque você é batalhador. Eu não tenho conhecimento de você e não vai fazer isso aí. Não vai ser possível tem um meme muito engraçado que você faz você está fazendo peijão e surge aquele cabelo que é melhor lá mas eu estava fazendo peijão tem um outro fator aqui no comportamento médio do brasileiro que é o culto ao perdedor vocês estavam vendo o jogo de futebol agora na hora do almoço estava todo mundo torcendo para a Argentina porque a Argentina estava perdendo. você é exceção o Brasil tem uma rixa histórica com a Argentina mesmo assim o pessoal estava torcendo para a Argentina porque está perdendo o brasileiro gosta de ver o perdedor se dar bem é uma coisa maluca mas é verdadeiro vocês viram isso empiricamente agora e isso contrasta com outras culturas vencedoras eu não quero limitar isso mas um exemplo claro é Estados Unidos o americano tem um culto ao vencedor o herói do americano é super homem é o capitão América são pessoas que tem aquele caráter inquebrável que tem convicções morais maravilhosas são super fortes não tem defeitos e sempre se dão bem saindo moralmente ilesos das situações difíceis em que eles entram o brasileiro uma ou outra exceção é né pois é mas se for o roteirista diferentão é exceção entendeu o padrão é aquele é o super homem lá levantando o carro para salvar a mocinha esse é o não tem jeito e quem é o herói do brasileiro? é o Jeca Tatu canarinho bolado repare que ele é só bolado ele não é um canarinho vencedor o roteirista o roteirista o roteirista aquele que se machucava todo dia é né é verdade é sim mas esse cara não é vencedor ele é um cara que está mantendo enfim ele é vencedor lógico mas não é não é o cara que enfim é queria entrar aqui num detalhe que é sobre a natureza da grande obra da magia isso aqui eu vou chovendo molhado vocês estão carecas de saber disso mas é importante ressaltar que eu vou falar aqui um pouquinho de cada tradição óbvio que eu não vou falar de todas mas eu vou falar de algumas que são bem diferentes entre si só para vocês terem uma noção isso aqui é uma citação do Elieferlevi que ele fala que a grande obra é antes de tudo a criação do homem por si mesmo isso é a conquista plena e total que faz a sua faculdade e seu futuro isso é principalmente a emancipação perfeita de sua vontade que lhe assegura o império universal do azote e o domínio da magnésia isso é um pleno poder sobre o agente universal quer dizer a grande obra para ele fazer ele vir é se tornar um cara foda repare que não é um cara mediano tem que ser o pleno senhor do seu universo meu amigo Thomas Carlson coloca tudo isso de uma forma maravilhosamente conveniente para mim porque aqui ele define a grande obra para o caminho da mão direita e da mão esquerda uma única citação ele fala aqui em Quetério 10 e 1 se unem e o círculo se completa o adepto da luz atingiu a sua meta e tornou-se um com Deus os adeptos da escuridão também atingem esse nível porém escolhem dar mais um passo decisivo ao invés de se unir a Deus o magista se torna ele próprio um Deus num décimo nível essa é a meta final e a essência do caminho da mão esquerda quer dizer para a mão direita o objetivo é se tornar um com Deus para a mão esquerda é se tornar um Deus legal nada disso é mediano são aspirações grandes isso aqui é um trecho da magia sagrada de Abramelin em que é o McGregor que está falando não é o Abraão judeu ele fala que a magnum opus proposta nessa obra é obter o conhecimento e a conversação do seu próprio anjo guardião para que desse modo e depois disso possamos obter o direito de usar os espíritos do mal como nossos servos em todos os assuntos materiais repare que os assuntos materiais estão em segundo plano primeiro o cara tem que conhecer o anjo guardião dele conhecimento e conversação depois disso ele pode tratar dos assuntos materiais antes disso ele não vai ter poder porque ele não teve contato com a parada dele lá eu não vou nem falar mas isso tem um paralelo com o Telema não vou perder meu tempo aqui falando disso porque todo mundo sabe para quem acha que magia do caos é só bunda lelê nosso fundador da corrente praticamente o Peter Carroll ele fala que a invocação mais importante para o magista é o seu gênio demônio verdadeira vontade ou algo aides essa operação é tradicionalmente conhecida como obter o conhecimento e conversação do sagrado anjo guardião é às vezes chamado de magnum opus ou grande obra é a mesma coisa que o Metris falou o cara que é o não tem essa de papa mas é o cara respeitado na magia do caos está sendo corroborando essa mesma visão então é isso gente o lance aqui que eu queria falar é existe em praticamente todas as correntes ocidentais pelo menos um conceito de grande obra ou de um objetivo maior que precisa ou deve ser cumprido pelo magista a questão é o magista tem que procurar uma grande obra para ele cumprir eu acredito que não mas é uma aspiração elevada que é uma opção seguir isso existem três conceitos na verdade que são muito populares que é de feitiçaria bruxaria magia negra eu considero que feitiçaria é diferente de magia no conceito de que a feitiçaria usa técnicas de magia para obter resultados práticos com coisas cotidianas simples palpáveis o cara faz uma feitiçaria para conseguir sei lá um emprego um carro uma namorada qualquer coisa certo magia é fazer disso uma prática diária aspirando a alguma coisa isso na minha concepção esse é um termo que eu estou colocando aí vocês podem discordar à vontade tá eu não acho demérito por si só que a pessoa pratique feitiçaria eu acho que tem duas categorias que as pessoas poderiam evitar que são as das pessoas mal informadas desculpa gente estou falando merda existem as pessoas que são mal informadas sobre a existência de uma grande obra essas pessoas aprenderam magia de uma forma ou intuitiva ou muito oral ou por transmissão familiar e não tiveram acesso a esse cabedal de conhecimento da magia e da tradição esotérica ocidental e portanto desconhecem essa ideia de grande obra essas pessoas praticam feitiçaria numa boa para coisas do dia a dia eu não vejo problema nenhum nisso e tem as pessoas que são muito sinceras elas sabem que existe a grande obra e elas não estão nem se importando com isso elas falam ok, eu não estou interessado em aspirações mais elevadas eu quero resolver meu aqui e agora do dia a dia também não vejo problema nenhum com isso eu vejo um problema nas pessoas que sabem da existência da grande obra não tem essa sinceridade de falar eu não quero ter nada a ver com isso mas também não se esforçam para perseguir ela esse é o primeiro pontinho de mediocridade que eu queria falar dentro do contexto de magia eu identifico um dos principais motivos para que uma pessoa que não seja muito sincera e que seja razoavelmente formada não se dedicar a grande obra é a programação de perdedor a pessoa tem uma tendência a se convencer de que isso não é para mim eu nunca vou chegar lá estou dando discurso motivacional parece que eu sou empreendedor high stakes não é isso gente eu falei que não é meritocracia é coach mas o lance é isso cara as pessoas elas acham que não isso não é para mim eu não vou conseguir isso é muito esforço não 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 é bem assim né gente você pode conseguir coisas grandiosas por que você se limita então existe esse lance de melhorar as condições do dia a dia conseguindo coisas pequenas materiais isso pode até ser razoável e eu acredito inclusive que esse seja o objetivo mais comum da maioria dos praticantes de magia pelo que eu vejo pelo que eu converso com pessoas não tenho dados estatísticos que comprovem isso não sei como seria possível levantar esses dados porque a prática é muito particular de cada pessoa mas essa é a impressão forte que eu tenho se algum de vocês tem uma outra visão eu gostaria de ouvir também e assim o brasileiro não tem a programação de vencedor mas tem uma outra lei que rege o brasileiro que é a lei de Gerson para quem não conhece a lei de Gerson é aquela a lei que diz que levar vantagem em tudo é o que importa isso eu acho que é uma coisa que reforça essa ideia de você fazer feitiçaria para conquistar objetivos pequenos você não quer se dar bem no nível épico você quer levar vantagem nas pequenas coisas isso é suficiente e no fim das contas os objetivos elevados acabam ficando segundo plano outro ponto polêmico e que eu não posso provar nem corroborar mas que eu tenho a firme convicção mas não tenho provas é que tem muita ordem mágica pilantra por aí o que eu vejo e converso com pessoas é que quando a pessoa entra numa ordem mágica qualquer aquela acaba virando a bolha de informação e de contatos sociais daquela pessoa a pessoa convive com pessoas dentro daquela ordem as pessoas mais elevadas dentro daquela ordem viram um referencial de aspiração tipo aquele cara ali é o cara foda eu quero ser igual àquele cara isso é limitante por quê? é óbvio que existe um monte de ordem aí que é séria que faz um trabalho decente e que vem com ensinamentos do Egito profundos e tal quem sou eu para questionar mas cara é inevitável que tem um monte de pilantra e muita gente essas pessoas eu tenho pena delas porque elas entram na ordem do pilantra acham que o pilantra é o cara para se espelhar e entram nessa bolha e é difícil sair sim Deus está te testando isso você vê em religião e você vê de forma mais gritante em seitas de forma geral a notícia que teve recentemente da seita lá com a atriz do Smallville aquilo é um negócio de maluco e como que chega nesse ponto? é um passo de cada vez a bolha vai aumentando ou diminuindo se você preferir um pobre coitado descamisado tá tá sim por aí beleza gente vou passar para o próximo passo isso aqui isso aqui isso aqui são alguns assim como eu fiz com o lance da grande obra de mostrar algumas opiniões de diferentes correntes sobre o que é a grande obra queria mostrar aqui para vocês alguns exemplos do que faz a magia funcionar de acordo com diferentes correntes isso aqui é uma citação do livro da lei que eu nem precisaria ler para vocês porque vocês sabem de cabeça mas ajuda e esperança em outros feitiços a sabedoria diz ser forte então tu poderás suportar mais alegria não sejas animal refina teu arrebatamento se tu beberes bebe pelas 8 e 90 regras da arte se tu amares excede por delicadeza e se tu fizeres qualquer coisa alegre que haja sutileza ali mas excede excede o lance é exceder cara você pode interpretar isso como você quiser mas eu interpreto isso como não faça nada meia boca na sua vida temos aqui Eliphas Levi antiga encarnação do Crowley que está falando aqui instruções para você comandar os espíritos do mal o que é preciso ter para ser bem sucedido nas evocações infernais um a teimosia invencível depois ele lista mais uma porrada de coisa mas o primeiro item que ele fala a teimosia invencível tem que ser obstinado próximo Kenneth Grant o telemita controverso a vontade deve ser firme como uma chama em um local sem vento o mais leve tremor e a imagem vacilará este é o motivo pelo qual a prática intensa de concentração mental é tão essencial a mente e a vontade devem se unir e trabalhar de forma obstinada está falando a mesma coisa chovendo no molhado para quem acha que magia do caos é bunda lelê Peter Carroll falando logo no comecinho ali ó página 15 do livro os três métodos esse é o Liberno os três métodos de se obter transes mágicos só gerarão resultados se perseguidos com determinação mais fanática e mórbida ressaltando a mesma coisa que todo mundo nesse ponto eu entro numa questão será que o praticante de magia do caos que faz as coisas tudo de qualquer jeito será que esse cara está fazendo isso porque os livros não dizem para ele que ele tem que fazer para valer eu fui fazer uma investigação um pouco mais a fundo nisso eu fui olhar duas fontes que muita gente usa como referência e que olha só o que elas dizem dentro da escola da magia do caos Grant Morrison Pop Magic magia é fácil de fazer como ser um magista simples declare-se um magista comporte-se como magista pratique magia todos os dias como ser um magista 2 leia montes de livros sobre o tema como ser um magista 3 deixe os livros de lado pare de inventar desculpas e comece cara ele começa falando que magia é fácil mas eu acho que isso aí é aquele bait porque logo na sequência ele mete três coisas que ninguém vai fazer ninguém estatisticamente lógico mas ele fala para praticar todo dia que praticante de magia do caos de facebook hoje em dia pratica magia todo dia ler um monte de livros pessoal não tem saco de ler pdf que pega na internet fica pedindo sigilo qual que é o sigilo para resolver o problema com dor no cotovelo e comece que o nosso amigo pelo ali estava falando deixa o livro de lado e manda bala esse é ninguém menos do que nosso amigo Grant Morrison Pop Magic um texto de cinco folhas que ensina toda a arte da magia e tem esse aqui que é o exemplo mais escrachado que é o manual de campo do psiconauta que você pensa porra é um grimório em quadrinhos é muito maneiro mas você acha que talvez ele esteja falando que é tranquilo nem isso cara ele fala aqui na pasta 4 logo no começo dominar a meditação seja lá o que for a meditação para ele é absolutamente necessário para todos os futuros exercícios não se engane o primeiro passo é extremamente difícil e a maioria não irá além dele nesse ponto então é o que o pessoal fala lá no norte avisado foi isso está na página 4 de um PDF de mais ou menos 30 páginas e logo em seguida imagino que você vai manter essa apresentação não lembro se é na página 5 ou um parágrafo após esse ele fala assim você vai levar em média de 1 a 6 meses para passar desse ponto e aquela página 4 as pessoas acham que é só ler 30 páginas que você lê numa cagada esse PDF aqui de 30 páginas eu estou no chão em quadrinhos ainda por cima e o quadrinho ainda por cima cara se eu me engano no Libre MMM no Libre MMM também tem a situação de 6 meses que fala assim isso não é escrito no Libre MMM mas é a prática que se faz dentro da ordem o tempo é relativo mas a questão aqui é a frase para quem não está inserido na cadeia ela faz um símbolo depois ela vai ganhar com a profundidade da prática e aí você vai entender que esse primeiro passo é realmente extremamente eu vou revelar um segredo para vocês um segredo mágico da ordem mágica dos iluminados de Tana Terra que é o seguinte os 6 meses de MMM não são para você ficar bom naquilo são para você perceber que você é um bosta pode falar PNL PNL ele acredita ele não tem motivo para não acreditar eu acredito nisso não é um segredo não mas tem a ver com você se colocar naquele túnel de realidade em que as coisas funcionam vai falar agora entra a parte mais tenebrosa do Liber Caos do Peter Carroll que são as fórmulas matemáticas Oi Eu acho que as duas coisas e tem mais um outro fator que é porque não leram mas eu acho que é preguiça descaso e a programação de que eu vou falar mais disso lá para frente do viagem de confirmação isso aqui eu vou explicar rapidamente para vocês essa fórmula a matemática não é avançada aqui a gente só tem soma e multiplicação e potência ele define aqui um valor fictício matemático unicamente que é o fator mágico M M é G que é a agnose vezes L que é o vínculo mágico com o seu objetivo vezes 1 menos A sendo A a consciência desperta quer dizer a consciência de eu estou aqui eu estou dentro dessa sala que eu não estou no meu espaço mágico vezes 1 menos R sendo que R é a resistência subconsciente é o seu sensor psíquico dizendo você não vai conseguir você não vai conseguir você não vai conseguir Galvão Bueno obrigado é que nem todo mundo conhece Galvão Bueno tá então beleza esse é o fator mágico M para o fator mágico M ser alto eu preciso ter G é alto L é alto A baixo e R baixo todos esses valores oscilam entre 0 e 1 não tem 2 não tem menos 1 é entre 0 e 1 isso é uma definição tá a probabilidade de alguma coisa acontecer por influência de mágica que é o PM é a probabilidade normal da coisa acontecer sem nenhuma interferência somada com 1 menos P vezes M o que isso aqui está dizendo é que a probabilidade de uma coisa acontecer por conta de magia ela é aumentada em relação a probabilidade natural do acontecimento daquele evento por um fator que depende de M eu vou mostrar para vocês uma tabelinha daqui para frente vou voltar um pouco aqui o fator M aqui se eu tiver todos esses fatores G L A e R meio que é o mediano quanto vocês acham que vai ser o fator M quem enxerga rápido aí já leu no próximo slide isso vai dar 0,062 é bem baixo se G e L forem altos e caceta o indústria está pirata aqui se G e L forem 0,85 e A e R forem 0,15 quer dizer o alto está bem alto e o baixo está bem baixo quanto vocês acham que vai ser o M vai dar 0,52 alguma coisa é um pouquinho acima de meio quer dizer para você conseguir um valor M alto você precisa ter números altíssimos de G e de L e valores baixíssimos de A e de R quer dizer não adianta você fazer as coisas no meia boca porque você não vai conseguir afetar a realidade de forma direta detalhe eu não acho que essa fórmula reflita a realidade mas ela é um bom instrumento para você refletir sobre os fatores que fazem a magia funcionar eu não acho que isso aqui é matematicamente preciso porque isso é tirado do cu igual muitas outras coisas não tem muito como mentir exato mas repare que o G que é o fator Gnose de estado alterado de consciência é um dos fatores que tem que ser alto e as pessoas e é isso que todo mundo lá atrás estava falando que é o segredo para sucesso da magia é você ter determinação você ter sucesso na meditação essa fórmula reflete tudo o que foi dito aqui até agora por todas as outras correntes o autoconhecimento não entra na equação eu acho que o autoconhecimento é decorrência de você usar essa equação de forma razoável é sim então eu acho que ele não afeta o resultado da magia mas você fazer magia com sucesso com frequência aumenta o seu autoconhecimento isso aqui é uma simulação que eu fiz aqui simulando três eventos um com uma probabilidade baixa um com uma probabilidade média e um com uma probabilidade alta de acontecer com a probabilidade baixa tem 20% de chance de acontecer o médio tem 50% e o alto tem 80% e eu vi aqui como que fica a probabilidade dele afetada por magia se o seu fator M for aquele baixinho lá de 0,062 ou se ele for 0,5220 o que que a gente tem aqui o fator ou a probabilidade que seria 20% continua 20% com a magia fraquinha tipo não afeta em nada com o fator mágico mais alto ela vai para 23% é uma influência é uma influência mas não é gritante quando o evento é mais provável 80% de chance ele vira 80,6% se o fator mágico for baixo e vira 88,8 quase 89% já é uma coisa um pouco melhor e com as probabilidades medianas a gente tem o que era meio meio não 50% vira 50,2% com o fator mágico baixo e 63,62% com o fator mais mediano isso eu já considero uma elevação boa você passar de 50% para 63% você está variando 13% o que que eu chego à conclusão a partir daí um vale mais a pena você trabalhar magicamente coisas que tem uma probabilidade mediana de acontecer as coisas que já estão muito prováveis não valem o esforço de você fazer uma magia dedicada e esforçada para afetar um pouquinho já é muito provável que aconteça de qualquer jeito a que tem pouca chance vai continuar tendo pouca chance a mediana sim afetar os eventos com probabilidade mediana de acontecer você tem uma verdadeira chance de sucesso porém você tem que se esforçar o fator mágico tem que ser alto senão já era você é perda de tempo por que que a magia não funciona em muitos casos existe o viés de confirmação viés de confirmação é aquele efeito que você vê coisas acontecendo em volta de você e você filtra aquilo que é conveniente você ignora o que não é conveniente e você cria a sua própria verdade então se você faz uma magia qualquer mesmo que seja medíocre mesmo que ela não funcione e o evento aconteça do mesmo jeito você fala tá vendo? sou foda funcionou sou magão da porra sou o mago implacável e assim isso aí volta pra aquela coisa do imprint aquela primeira magiazinha que você faz e que dá certo por mais que seja uma merda você vai acreditar que funcionou e a partir daí você vai ignorar as magias que não funcionam e você vai achar que toda magia sua é boa temos um problema não cara a magia medíocre continua sendo desprezada pelo Immortan Joe beleza vamos lá isso aqui são algumas análises que eu fiz só pra gente ter uma base do que falar é óbvio que eu não tenho como analisar todo o corpo de praticantes de magia do universo então eu vou olhar pra comunidades brasileiras de facebook de magia do caos o que você mais vê nessas comunidades primeiro coisas que não tem nada a ver com magia segundo isso aqui não está em nenhuma ordem específica mas são essas três coisas que eu percebo mais que são pessoas pedindo conselho conselho o cara chega pra um monte de desconhecido e fala porra eu estou com uma situação assim na minha vida me ajuda aí segundo estou com problema x qual sigilo que eu uso pra resolver e terceiro e o lance do servidor qual servidor que eu uso pra essa parada principalmente com o lance dos 40 servidores não sei se vocês conhecem mas assim não estou entrando no mérito de se funciona ou não funciona mas cara tem uma porrada de material ensinando como você faz essa merda porque você está dependendo dos outros isso aí pra mim é o princípio da programação derrotista funcionando você não quer que a parada funcione e assim e se funcionar você vai achar que funcionou e terá funcionado mas não por esforço seu entendeu e tem um outro fator boa vontade aqui né você não pode simplesmente acreditar que o desconhecido vai querer ser bonzinho com você fica a bola quicando aí e eu peguei um outro recorte aqui pra não ficar confinado dentro disso que é só voltando cara por que as pessoas que praticam magia do caos hoje em dia se limitam a isso sigilo e servidor cara pega qualquer livro que fale sobre ação você vai ver que tem um milhão de outras coisas ninguém nem tenta eu fico profundamente incomodado com isso segundo recorte as bruxas do instagram e do tumblr fazendo feitiço de emoji vocês sabem o que é um feitiço de emoji fala eu percebo a aura de indignação vindo daquela região é muito de verdade vou explicar então como funciona o sigilo de emoji um feitiço de emoji feitiço de emoji é o seguinte deixa eu ver acho que eu anotei aqui o objetivo dessa só que a moda caralho isso é cultura jovem vitor olha esse exemplo em particular esse exemplo em particular é um feitiço para atrair amor olha que legal aí temos aqui uma bola de cristal que significa magia uma cartinha selada com o coração que significa amor e mais outras coisas com o coração e um pirulito que entendam como quiserem não tem um é um conezinho de confete o outro é um portalzinho tipo de festa mas o que acontece aí o modo de fazer essa parada funcionar você está carregando sigilo dos outros aí cara isso aqui funciona da seguinte maneira palavras da bruxa que redigiu essa parada é os feitiços tradicionais você carrega repetindo em voz alta três vezes o de emoji é só mandar aí no teu instagram no facebook da puta que pariu fazer o máximo de pessoas verem e está tudo certo é isso por favor compartilhe tá certo e também como fazer a gente pela rede wi-fi esse wi-fi eu já vi esse wi-fi eu já vi a pessoa quando falou isso pra mim eu falei então eu vou comprar mais livro eu vou entrar nessa rede wi-fi e baixar o PDF é iluminação express né bom é isso eu mostrei esses dois recortes só pra mostrar o nível em que chegamos eu não tô falando que esse é o nível dos ilustres mestres ascensionados aqui presentes mas acreditem feitiço de emoji é uma realidade me avisa se funcionar e o que é pior cara e por causa da porra do viés de confirmação o cara faz um negócio desse se funcionar ele fala tá vendo falei que funcionava isso é uma desgraça isso aqui isso é um breve roteirinho aqui que eu desenhei e que ele é puramente especulativo pra você escapar da mediocridade o primeiro passo é reconhecer a situação que você tá será que o que você tem feito não é confirmado como sucesso por causa de viés de confirmação será que você não tá deliberadamente negligenciando a grande obra por mais que você ache que não será que você não tá vivendo com uma programação de perdedor que faz você achar que não vai rolar isso tudo aí são uma autoanálise que precisa ser feita e que não é necessariamente um processo indolor em seguida como lidar com a técnica seguir o conselho do Grant Morrison tira a bunda da cadeira e vai trabalhar vai estudar lê livro pra caralho e pratique pratique diariamente assim você aperfeiçoa a sua técnica você pode não entrar ainda no território dos resultados bons mas a técnica vai estar aperfeiçoada e como você entra então no território dos resultados bons através de método científico por mais que magia não seja ciência você pode usar uma coisa muito parecida com método científico pra fazer sua magia melhorar que é basicamente diário mágico anotar analisar criticamente aquilo que você fez o que deu certo o que não deu e tirar o que não deu certo e colocar coisas que deram certo no lugar e ver como faz e testa de novo e verifica e praticando diariamente isso não vai ser um esforço uma coisa que eu gosto de ressaltar é não adianta nada você fazer diário mágico e nunca reler senão ele vira só papel ou Evernote pra quem é moderno então é isso faça um diário mágico pratique diariamente e a troca de túnel de realidade beleza me convenci de que o meu túnel é derrotista e que eu não vou pra frente por causa disso como que eu saio dessa parada aí a gente tem um problema mais difícil pra tratar primeiro que a gente lembra lá eu lembro pelo menos daqueles quatro fatores que criam um túnel de realidade ou alteram o primeiro é genética o segundo é imprinte o terceiro é o condicionamento e o quarto é o aprendizado você não vai mudar a sua genética desculpa não hoje em dia talvez no século que vem o imprinte é difícil de mudar também porque ele acontece em momentos específicos da sua vida condicionamento e aprendizado tem potencial pra mudar o seu túnel de realidade mas é aquele caminho mais difícil que a gente falou ele vai estar lutando contra uma força já estabelecida na sua biologia as conexões dentro do seu cérebro já estão formadas de uma outra maneira você vai ter que cortar um dobrado pra mudar essa parada é um esforço que vale a pena? é um esforço que vale a pena mas existe um outro caminho você pode criar o seu próprio imprinte como você cria um imprinte? a maioria das pessoas não tem condição de fazer isso porque não é uma coisa fácil de fazer e como eu disse lá no começo os imprintes acontecem em momentos pré-determinados da nossa vida mas a gente está falando de magia e dentro da magia como ferramenta de manipulação da sua psicologia você pode criar um ambiente propício pra você criar um novo imprinte o nosso amigo Robert Anton Wilson coloca aqui essa modificação de imprinte é uma coisa que acontece no sétimo circuito da consciência pra quem não está familiarizado com essa terminologia o Timothy Leary desenvolveu um modelo em que a consciência seja qual for o organismo tem oito circuitos nós funcionamos boa parte do tempo entre o primeiro e o quarto o primeiro é aquele mais básico de sobrevivência o quarto é o da consciência média das interações sociais etc moral e do quinto em diante são estados que você só acessa através de estados alterados cada um mais difícil do que o outro acessar o sétimo circuito não é uma tarefa fácil é uma parada que depende de uma magia bem feita então pra você chegar nessa parada de mudar o seu túnel de realidade você já tem que ter mudado a sua técnica e você já tem que ter resultados bem definidos então seria mais fácil começar trocando o túnel de realidade mas não é fácil trocar o túnel de realidade sem ter técnica mágica decente então acaba virando um ciclo vicioso não acho que essa expressão não se encaixa bem mas fica um negócio difícil você não tem muito por onde começar mas você tem que começar por algum lugar minha sugestão é comece por algum lugar a mensagem final é por mais que você não seja medíocre saiba que você tem como melhorar e cara melhore não custa nada custa esforço custa dedicação mas é isso frasezinha do princípio é discórdia adoro o princípio é discórdia a realidade real está aí mas tudo que você sabe sobre ela está na sua mente e você pode fazer o que você quiser com isso a conceitualização é uma arte você é o artista já falei isso tudo que coisa isso aqui é o último ponto que eu queria destacar com vocês o que que falta para eu conseguir eu estou sendo interesseiro nisso para eu conseguir aprofundar isso aqui eu precisava de dados estatísticos de preferência quantitativos a respeito desses recortes e do que que os imagistas vêm praticando e do que que tem sido a prática mágica do brasileiro do cidadão do mundo seja lá do que for de qual corrente for não achei nada relativo a isso para trabalhar e tive que trabalhar em cima de observação empírica e outra coisa é o seguinte vocês acham que falta ou excesso de informação é um fator que complica isso qual dos dois você acha falta ou excesso o excesso porque você vê muita gente pela internet às vezes lê o menos de mil e se acha mas você acha que o manual de campo do psiconauta não é simples o suficiente você acha que teria que ter mais material daquele tipo sobre outras correntes e etc alguém acha que tem informação de menos circulando mas ela está disponível falta de interesse na verdade passa o sigilo aí eu qualifico isso como falta de interesse porque a informação está lá é difícil para a pessoa que está começando filtrar porque tem muita coisa assim eu vou enfocar a minha experiência como exemplo eu sempre tive interesse na prática mágica há anos sempre esbarrei com isso de várias maneiras só que por medibilidade talvez ou para achar que eu estava pronto para achar que o movimento não era esse eu fui me desviando e aí quando passaram para cá eu comecei e eu falei não eu acho que eu vou cair nessa parada e aí eu tinha dois caminhos muito bem concretos na minha vida um é um caminho que estava me sendo dado um amigo chegou para mim e falou olha tem esse caminho aqui acho que tem tudo a ver com você cola aqui comigo que a gente vai conversar e eu acho que você vai ter um caminho maneiro eu falei pô beleza mas eu quero também a minha parada eu quero buscar as minhas coisas para não entrar na bolha também para não entrar na bolha para não me limitar na bolha na bolha eu vou entrar tudo bem mas você vai ter pelo menos um bracinho para fora da bolha o bracinho para fora ali para tocar outras coisas então eu comecei a pesquisar sozinho e aí você esbarra com o discurso certo com o discurso do nosso amigo ali que é você tem uma infinidade de pdf bibliotecas arcanas mil livros na hd não lê nenhum né ocultamento por obscurantismo ele se esbarra com grupos com o pessoal calenho com o pessoal penumbra que está tentando ali e fala olha só tem essa medusa aqui que eu acho que vai ser melhor tipo a gente já tomou essa porrada que você tomou agora a gente já tomou há 5, 10, 15 anos atrás então se eu não apoiar tanto apoiando apoiando esse aqui apoiando esse aqui apoiando esse aqui apoiando essa matéria eu acho que falta isso eu acho que falta isso e falta direcionar as pessoas e aí não estou querendo dizer que a magia é elitista eu vou ter que eleger quem faz quem não faz magia estou dizendo assim se você tem um amigo e você fala pô esse amigo que meu caralho que tudo é ver com magia eu acho que esse cara esse cara não manda bem eu acho que falta esse apadrinhamento essa condição esse filtro isso não vira o que a gente vê hoje na internet grupos com milhões de usuários desses milhões 10% leu alguma coisa 5% saiu do sofá para praticar 1% laiu de obra eu acho que é isso estou contigo eu acrescentaria uma outra coisa que tem muita gente que fica trocando de caminho o tempo todo isso fazendo uma analogia merda para a vida real você não sabe chegar no lugar você bota no GPS aí você fala quer saber esse GPS está dando um caminho muito doido eu vou virar direito aqui cara a sua chance de se fuder em uma dessas é muito grande ficar trocando caminho o tempo todo eu acho que a pessoa que elege um caminho ela deve chegar a algum lugar não necessariamente até o fim do caminho mas chega em algum lugar antes de pular fora porque é muito complicado ficar trocando não fica distribuindo bolinha pela ficha né mas é melhor fazer isso do que botar uma bolinha da água uma da terra entendeu e ser um merda em todos eles porque o poder fodão está no décimo nível lá né pode ter constituição aumenta o ponto de vida mais alguém obrigado mais alguém gente beleza acho que o tempo já estourou gente obrigado a doutor a doutor Obrigado.